Pronto para reassumir a titularidade desse meu santo? Pronto eu estou. Aí vai ser questão de Zé se eu jogar titular ou não. Mas estou confiante, estou bastante empolgado com minha volta. Zé tem falado que nesse momento, nesse primeiro jogo, vai jogar quem estiver sendo melhor, quem estiver sendo mais confiante. Vai mudar pouco o esquema. Você acha que a falta de ritmo de jogo pode atrapalhar? Um pouco. Acho que isso vai ser a maior dificuldade, a falta de ritmo de jogo que não vinha atuando. Mas isso é besteira. Se for para mim jogar, eu vou. Se não for, vou respeitar a opinião dele. Vou explicar aí a vontade de Zé. Como é que o elenco do Santa Cruz está esperando esse adversário do domingo? Fez uma campanha boa na competição também. E tira como onda que também está como Santa Cruz favorito para conseguir uma vaga na Série 2. Como vocês estão esperando esse jogo lá dentro da casa deles? Olha, nosso grupo está fechado, está focado, está em busca do nosso objetivo, que é o acesso. Vamos conseguir, se Deus quiser. Isso, estaremos jogando com a equipe como 13, equipe boa, de nível. E isso eu acho que não vai ser dificuldade não para a gente. Temos que superar lá e sair com o resultado positivo. Para conseguir um resultado positivo, o Santa Cruz tem que jogar como joga dentro de casa, né? Se impõe, não. Ficar tão resguardado atrás, esperando o 13. Verdade. O 13 também vai sair para o jogo. Isso vai facilitar a partida para a gente. Vai ser jogo de igual para igual lá. Quem aproveitar melhor as oportunidades vai sair com o resultado positivo. E como é que está a tua cabeça, Renatinho, para esse momento decisivo? Estou tranquilo. Estou tranquilo, estou querendo. Estou querendo jogar. Se for para mim jogar, eu vou. Se não for, eu vou respeitar zero. Como eu falei, estou tranquilo, estou empolgado com a minha volta. Estou bastante confiado. E você, como jogador da torcida, pode garantir que só faltam dois jogos para o acesso? Só faltam dois jogos. É o jogo das nossas vidas. O mais importante do que o Pernambucano é esses dois jogos agora. Renatinho, o Santa começou na Série D com o apoio maciço da torcida, mesmo fora de casa. Agora, o percentual de torcedores do Santa já vai ser bem menor. Como é que isso pesa para vocês? Sabemos jogar sem torcida, com torcida. Isso não importa. Mas se botaram sem ingresso, a torcida de Santa Cruz vai. Se botaram 1 mil, a torcida de Santa Cruz vai. Vocês não tenham dúvida. O torcedor de Santa Cruz é apaixonado pela equipe, vai apoiar. Depende de qualquer coisa. Nosso time sabe jogar com torcida sem torcida. Renatinho, voltar sempre traz uma ansiedade, mas voltar numa partida decisiva como essa. O peso é ainda maior? Acho que não. Para mim, eu não estou me sentindo pesado. Estou me sentindo assim, com o intuito de ajudar a minha equipe, ser do meu potencial, ser da minha capacidade. Quero voltar, quero voltar bem para ajudar meus companheiros. Tchau. Tchau. Tchau.